Seguem as buscas por um jovem de 24 anos que desapareceu ontem, no domingo, nas águas de uma cachoeira em Duplo Céu, que é distrito de Palestina. A família está desesperada, a família da vítima mora em Olímpia, está acompanhando toda essa angústia, o trabalho dos bombeiros. Inclusive, eles seguem à distância, porque o corpo de bombeiros tem tido muita dificuldade para chegar até o local. Acompanhe a reportagem. Edson Ramos de Carvalho decidiu sair de casa com amigos por volta das duas da tarde de ontem. O jovem de 24 anos entrou na cachoeira e desapareceu. Os colegas que estavam com ele ainda tentaram ajudar, mas já era tarde demais. De acordo com a mãe, Edson já conhecia o local e tinha o hábito de visitá-lo. Tinha me avisado que ia para essa cachoeira com o pessoal. E até aí tudo bem. Só que ontem, quando ele já estava vindo embora, às duas horas da tarde, ele voltou na cachoeira e entrou. E daí foi onde aconteceu, que quando o pessoal vieram ver, ele já estava descendo na água. E aí os amigos ainda correram para o fora, mas a velocidade d'água estava muito rápido, não deu tempo. Eles vêem ele mais. A cachoeira fica em duplo céu, distrito de Palestina. Bastante frequentado, o local chama a atenção pela forte correnteza e a presença de muitas pedras. As buscas estão ocorrendo por terra e por água, mas as condições do rio tornam inviável o trabalho dos mergulhadores. Até o momento, a operação conta com quatro viaturas, nove bombeiros, um médico e um enfermeiro. As equipes continuam vasculhando as margens do rio e áreas adjacentes em busca de sinais do jovem desaparecido. A operação de busca e salvamento não tem hora para acabar. Meu filho vai ser encontrado com vida. Tenho muita fé. Realmente é uma espera bastante angustiante. A gente segue muito confiante, torcendo para que esse menino seja encontrado o mais rápido possível.